Amigos, tudo bem? Esse vídeo eu vou... É noite, mas eu vou deixar aqui pessoal Eu tô andando aqui E vou deixar vocês vendo aqui Uma avenida Aqui De uma das regiões aqui Da Lisboa, a linda Lisboa A capital A capital do império A eterna Capital do império É... Antes de começar a falar pra vocês O que está realmente Acontecendo, o que dói na alma Pessoal, deixa eu dizer pra vocês que casas Como essa de 800 900 anos Verdadeiros palácios estão sendo Destruídos pelas chamas Em quase toda Portugal É... Eu disse em outro vídeo que É... Uma boa parte desses incêndios são colocados E ninguém sabe se são por Imigrantes Ou... Ou não se sabe Não vou acusar Mas enfim Pessoal Há uma possibilidade Enfim É isso que eu Vi em uma... Em um vídeo É... De um português Né? Depois eu passo pra vocês aqui o link Mas o nosso assunto É outro Lamentável O que está acontecendo com Portugal E o cara Os caras que estão fazendo isso Mais de 20 pessoas já foram presas Né? Obras de artes como essa estão sendo destruídas Pelo fogo Né? Em Portugal Então calor Muito calor É... O inverno Praticamente começa O mês que vem, né? Inicia o mês que vem É... Novembro Chega em outubro Novembro Dezembro aí Mas até lá Pessoal Muita coisa Todos os anos em Portugal Acontece realmente Mas esse ano parece que a coisa está pior Pessoal Mas vamos Aqui eu estou chegando na comunidade Estou vindo da comunidade Nesse horário, né? E... Eu estava conversando com Um holandês, né? Que estava com a família É... Lá nessa comunidade E aí eu bati um papo com ele Rapidamente Falando da... Da Holanda Porque na minha... Na minha juventude Aos 20 anos Eu morando na Irlanda Ouvia muito falar De Misterdã Que era um verdadeiro paraíso A Holanda Um verdadeiro paraíso Aqui é muitos aviões, né? A Holanda muito... A Holanda muito bonita Um país muito próximo Falei para ele Que era o sonho meu Cruzar a Holanda Nunca pude Nunca consegui chegar na Holanda Porque saí da Inglaterra Fui para a França Enfim E muitas das vezes Que eu viajei para a Europa Não conseguia chegar Não consegui chegar até a Holanda Portanto Só estive no aeroporto da Holanda Que foi algo maravilhoso E... Peguei um avião Da Holanda Avião holandês Para... Para o Egito E no Egito Eu estava sem um centavo E dei a sorte Que as minhas malas Não chegaram E aí eles me deram 600 pounds Egípcios, né? Em uma noite Mais 600 pounds Egípcios Na outra Para dormir no hotel E eu não dormi no hotel Com esse 1.200 pounds Egípcios Eu cheguei Consegui comprar comida Para mim Para o meu companheiro Que estava comigo Inclusive um dublê Muito famoso, né? Nós estávamos numa situação Muito ruim Já viajávamos a tempo E... Consegui comprar comida E saíram com essa comida Na rua Os soldados ficaram pedindo Falei Tem gente Pior do que nós Nesse mundo Meu Deus Pior do que nós E aí consegui Embarcar em um ônibus Que cortou Todo o sul do Egito Até chegar Ali Do delta Do Nilo E finalmente Chegamos em Israel Passamos a fronteira E aí basicamente Acabou os problemas Para nós Bendito seja o nome Do eterno, né? Que mantém Israel Sempre próspero Mas falando Pessoal Especificamente Da comunidade judaica E do... Da Holanda Esse senhor me falou o seguinte Ele disse assim Acabou a Holanda Acabou, né? Acabou Porque Estudante Acabou a Holanda Porque Hoje A Holanda Está tomada Pela comunidade Né? Árabe E eu falei pra ele Por que que o governo De lá Não dá um pé na bunda Dessa gente? E ele respondeu pra mim Olha isso aí E você lembrando Que o carrinho desse aqui Você pode andar sem carro Disse É impossível É a quarta geração Né? É a quarta geração Ele disse pra mim Com pesares Que a Holanda Acabou É... 5% da população Hoje Que vive na Holanda São Árabes São Muçulmanos Pessoal Muçulmanos Não é? E... A situação da Holanda Ele falou pra mim Né? Que a situação da Holanda É muito crítica Mas também não é diferente É... Não é diferente Em Paris Não é diferente Na Alemanha Não é diferente Da maioria desses países Mais ricos Do norte da Europa Entendeu? Aqui O que comanda aqui mesmo São os indianos Que é um problema sério também E outras... E brasileiros até que não Porque brasileiros São família Aqui, né? São São a mesma A mesma religião O mesmo idioma Os brasileiros Até que são benéficos Para esse país Apesar de algumas De alguns trastes Né? De alguns trastes Que desce Que sobe de lá pra cá É isso Pessoal É essa situação Caótica Né? E eu Disse pra ele Não tem como o governo Mandar tudo Não pode O que é a quarta geração E eu lembrei pra ele Que em Israel Tem uma lei Que ela Ela é Muito Mas muito importante Porque assim Se você nascer Em Israel E não for Um Judeu Não For Um nacional Do país É... Você Só pelo fato De você ter nascido Lá e seus pais Estiverem ilegais Seus pais Estiverem ilegais No país Isso não te dá Direito de você Viver no país Então pode ser A quarta Quinta geração Não tem problema Se você estava ilegal Nasceu seu filho O seu filho Teve um outro filho Neto Do seu O seu neto Teve outro filho E o neto O bisneto Teve outro filho As quatro gerações São colocadas Pra fora Entendeu? Porque o único quesito Que você fica em Israel É se você tiver A teodade zeúte E pra ter a teodade zeúte Que é um documento Tipo um RG Você tem que passar Por um processo Que é um processo De nacionalização Em Israel Que não é Nada fácil Por falar Em Israel A terra que eu mais amo E que faz De 97 Até 2024 Faz as contas Que eu estou batalhando Pra conseguir Essa teodade zeúte Pra conseguir viver E amar Israel Eu era muito jovem Ainda quando comecei Essa luta E estou no caminho Aqui ainda Lutando por isso Em 2000 Em pleno 2024 Estou nessa batalha É É a terra que eu amo Se a gente sofre Pra chegar É uma subida Muito difícil Toda subida É difícil Você sai Do buraco Que são as nações Para ir A Sião É uma subida E quando você está Em qualquer lugar Em Israel Que você é Jerusalém Sempre é subindo Israel Jerusalém fica Por incrível que pareça Numa montanha Toda subida É difícil Entendeu Deixa eu dizer pra vocês A situação de Israel Nesse momento Pra vocês que estão assistindo E vendo aqui Essa paisagem Dessa região aqui Que eu não vou poder Falar o nome Por segurança Por segurança Tá bem Vamos lá galera O que está acontecendo Agora em Israel É o seguinte Não está nada fácil Porque A imprensa não divulga Não sei se posso falar isso Mas enfim Mas já são Mais de 400 jovens Que estão doando a vida Pela liberdade em Israel Mais de 400 mil jovens Pessoal 400 mil jovens Segundo informações Não oficiais Não Olha Atenção Informações não oficiais 400 mil jovens Né Jovenzinhos que Doaram a vida Por Sião Por Israel Cada pedacinho Do solo Quando eu estive lá Eu falei pra você Cada pedacinho desse chão Lá em Israel Ele tem a vida De alguém Né Tem Não posso falar aqui Mas enfim Você sabe Entendeu O chão é lavado Por isso Entendeu pessoal É E Mais de um milhão De pessoas Já deixaram Israel Né Mais de um milhão Israel está Numa situação De instabilidade No momento Né Uma situação De instabilidade Muito difícil E a luta Né Porque as pessoas Os empresários Os grandes Os grandes Empresários Os caras Donos de banco Donos do dinheiro Que investem Pesado Na terra santa Estes estão saindo Por conta Da instabilidade Porque Convenhamos Aqui Dizer pra vocês Que Ninguém sabe Né Ninguém tem certeza Do futuro É isso Ninguém tem certeza Do futuro Entendeu pessoal É uma situação É Caótica Que se encontra Agora em Israel Eu E você Vamos Por favor Né Rezar Orar O pensamento Positivo Em favor Em favor Desse povo Em favor Dessa terra maravilhosa Que não pode De maneira nenhuma De novo Ser entregue A terceiros Como foi no passado Entendeu Não pode haver Uma diáspora Em massa Como aconteceu No passado Portanto Por isso Que Israel luta Porque O que busca Israel Nesse momento Você me perguntaria Por que Israel Está nessa luta Pessoal É uma coisa Simples Israel está Nesse momento Nessa luta Sacrificando Tantos jovens Né É É Busca da paz Busca da liberdade É isso Que Israel busca Vocês entenderam Busca da liberdade Busca da liberdade Busca da liberdade